Em busca de novos mercados, o Brasil fechou vários acordos em 2015. Com o México, por exemplo, foi renovado um convênio automotivo. Já com a China, uma parceria garantiu investimentos de mais de 53 bilhões de dólares em infraestrutura. E para este ano, a expectativa é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Pinga, mé, marvada, branquinha, cajibrina. Muitos nomes para uma certeza. A cachaça é nossa. A bebida já é reconhecida como genuinamente brasileira pelos Estados Unidos. E em maio do ano passado, também foi reconhecida pelo México. Galeno produz cachaça desde que se entende por gente. O negócio de família foi criado há mais de 200 anos e passou de geração em geração. Parte da pinga vai para os Estados Unidos e agora ele quer começar a vender para o México. A gente já fez a nossa planta já voltada para o mercado externo. Hoje, o que a gente tem que se adequar é a legislação do México. Também como resultado da visita da presidenta Dilma ao México, os países começaram a negociar a ampliação de um acordo que envolve 753 produtos. Brasil e México também renovaram por mais quatro anos o acordo automotivo. A medida já surtiu efeito e a exportação de veículos para o México cresceu 75% no ano passado. São economias complementares que não chocam entre si, se não se complementam e penso que há um futuro positivo do intercâmbio comercial. Além do México, ano passado, a presidenta Dilma também fechou acordos comerciais com os latino-americanos Colômbia e Uruguai. Os Estados Unidos foram outro destino da presidenta Dilma. Em Nova Iorque, ela apresentou o programa de investimentos em logística, que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias para a iniciativa privada. Evidentemente, nós queremos contar com investimentos estrangeiros em geral, mas os Estados Unidos, evidentemente, tem aí uma capacidade muito grande de mobilização através das instituições financeiras, fundos de investimento, empresas também operadoras e fornecedores de equipamentos que foram importantes para os nossos investimentos em infraestrutura e logística, tecnologia. E não são só os norte-americanos que têm interesse em investir no Brasil. Em maio do ano passado, a presidenta Dilma recebeu o primeiro-ministro chinês. Eles assinaram 35 acordos, que totalizaram investimentos de 53 bilhões de dólares em áreas como agricultura e transporte. Existe um interesse crescente da China também nos projetos de infraestrutura e logística no Brasil, assim como nos Estados Unidos, na Europa, mas a China tem manifestado esse interesse até para facilitar o escoamento dessa produção de matérias-primas que eles têm interesse, que já compram do Brasil, que poderiam comprar mais ainda, a custos mais baratos, e nos ajudando também nesses projetos de infraestrutura. Então, isso é realmente outro fator estratégico da relação com a China. Para que as trocas comerciais aconteçam, é preciso muito mais do que tarifas baixas e vontade de fazer o negócio. As barreiras chamadas de não-tarifárias envolvem legislação, normas e processo. Por exemplo, o modelo de plugues e tomadas usado no Brasil é esse aqui, com três pinos. Diferente do modelo do norte da Europa, do modelo usado no sul da Europa e em alguns países da África, e entre esses daqui, a diferença está no tamanho da bitola. O modelo brasileiro também é diferente do modelo usado nos Estados Unidos e no Japão. Diferente do modelo usado na Austrália, na Nova Zelândia, na China e no nosso vizinho, Argentina, e também diferente do modelo usado na Grã-Bretanha, na Irlanda e em alguns países da África. Ou seja, se o industrial brasileiro quiser vender plugues e tomadas para outros países, vai ter que produzir um modelo diferente do que faz para atender o mercado interno. Nós trabalhamos desde o início do ano passado numa agenda de convergência regulatória. O que é isso? Fazer com que o padrão de normas tecas exigido nos Estados Unidos possa ser convergente com o padrão adotado no Brasil. Além disso, para a CNI, o país deve investir na ampliação de acordos comerciais, introduzindo temas como as compras governamentais, para permitir que as empresas brasileiras participem de licitação em outros países, e vice-versa. Sabemos que o governo está tentando introduzir esses temas novos nas negociações, e isso para nós representa muito, porque representa uma abrangência maior que um acordo comercial pode ter. O representante do Banco Mundial não tem dúvidas quanto ao potencial exportador do Brasil. O Brasil tem muitas vantagens, tem vantagens na sua riqueza natural, tem todo tipo de vantagens na sua estrutura industrial. E em 2016, novos mercados podem surgir. É esperado para este semestre a troca de ofertas entre Mercosul e União Europeia. Esse é o mais importante acordo comercial do Brasil. Por quê? Porque a União Europeia é o principal bloco econômico do mundo. Ou seja, o PIB dos países europeus é maior do que o dos Estados Unidos. Isso vai representar um marco novo na política comercial brasileira, integrando o Mercosul a uma área que tem muito potencial para o comércio exterior brasileiro, e que vai oferecer uma perspectiva de muito dinamismo ao nosso comércio. O dia a dia do comércio exterior no Brasil e os principais produtos importados e exportados podem ser conferidos amanhã no terceiro episódio da série Brasil no Mundo. Não perca!